Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em benção. Quando parece ser o final, Deus dá um novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois estou contigo. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor.